Olá meus amores, sempre aqui vocês, tá começando mais um vídeo aqui no canal E oi gente, eu vim fazer islegrima Isso aqui gente, é a casa dela Então vamos lá gente, essa é a casa dela Vamos no rádio de nessa vez, se eu tiver conseguido no rádio, a gente vai ir no médio pelo menos Música é essa, vamos começar Gente, isso aqui é diferente, isso aqui não é livro, isso aqui é tipo um mapa Olha, aqui é o mapa também, que nem os dois, quando jogou Temos que achar outro negócio pra completar esse troço aqui Esse negócio aqui Então vamos lá A gente, eu tô com muito medo Aqui já ele não aparece doente nenhum Oh meu Deus As letrinhas não aparecem Gente, olha ali Oxi Eu tô com medo Agora as letrinhas não aparecem Brasileiras Ó, essa coisa aqui gente, sabe que tem que pegar Ai, eu não deixei, eu nunca quero ver ela Eu vou contar com o meu dedo A chave ele tem, né E é melhor ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente, começar tudo de novo E eu vou no raio de novo Gente, eu só Eu mesmo que Eu não vi o olho pra trás Eu dei o olho pra trás Eu acho que tava ali, né Então o culpa nem foi ali Não foi minha mesmo Vamos rápido, tipo, conseguir Aparecer, né Achamos uma chave aqui já Aqui é Eu vou abrir aqui primeiro Vamos aqui mesmo Aqui já abriu Aqui já abriu Já abriu Olha, tem uma Tem uma Aqui já abriu Aqui já abriu Não tem nada Aqui Olha, a gente achou mais outro pedaço Eu tô vendo daqui Entra aqui Ai, menina Ai, que isso Olha, gente Olha, tá tranquilo Gente O diário no médio Lendo o arraio O arraio não dá nem O arraio não dá nem, gente Estranho Mano, o médio Eu acho que tá de burra Vamos lá Olha, gente A gente tá de burra A gente tá de burra A gente tá de burra Não tem nem nada De burra A gente tá de burra Não tem nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ficou muito, agora vamos completar logo aquele negócio, tô nervosíssimo, por causa disso. Pois não, Adriana, parede me dar susto toda hora. Pera que acabei de achar uma porta. Amém, Glória a Deus, deixa eu ver o meu mapa. Pelo mapa. Pois é, Adriana, pare de me dar susto toda hora. Tá certo, agora. Passa uma. Glória a Deus. Outra coisa que raio. Pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ouvir. Eu só vou procurar nessa lá. Hum, mesmo. Não, não é? Não existe. Não existe. O jogo da giletrilha é muito assustador. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá caído ali. A chama. Eu me tinha que abrir essa porta. Vim! Menina! Nossa! O que é isso agora? Eu tô com medo, gente. Acho que ninguém vai lá. A gente vai para o mesmo lugar. Como que eu vou abrir essa porta? Eu quero... Quero sair. Eu não sei onde que tem que ir Abre um pouco Abre Ó Vamos ver Oxe Ó Lint É a mãe dela, ela e os lindos Que isso? Gente, que calado? Boca aberta Meu Deus Então gente Foi muito sinistro Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo Não é nova E ative as notificações E ative o like Sempre ligar para vocês Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo Tchau 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 Tchau